Meus olhos sentei falta de novas paisagens, meus pés de novos caminhos, minha fé de novos milagres, meu corpo de novos carinhos, minha boca de novos beijos, meus beijos de novas bocas, meu desejo de outras vontades, minhas vontades de tantas outras, quero me perder e não quero saber o endereço, quero não reconhecer o que vejo, quero aprender do começo, quero ser estrangeiro de mim mesmo, não quero endereço fixo, nem casa, já tem a lua que na noite me persegue, o sol que me aquece como brasa, as estrelas e constelações me seguem, não quero mais pés, eu quero ter asas. Não quero vida longa, eu quero vida cumprida, não quero ser resposta, eu quero ser quem duvida, não vou deixar herança, quero ser saudade e lembrança, não quero ser exemplo, eu quero ser esperança. Não desista, acredita, sonhar é preciso, acreditar que é possível. Hoje derrota é tão comum, vitória sempre traz buchicho, um preto incomoda mais num carro de luxo, que jogado numa lata de lixo. O povo lota pagodes rumo a cadeira elétrica, outros cultivam esperança em filas de casa lotérica, quebrada é só boteco e igreja, luxo é pecado e provação é miséria e pobreza. Vi muitos olhos tristes por onde eu estive, poucas rimas que respondem perguntas que eu sempre tive, pior são os que morrem sem motivo, os que mesmo sem motivo ou sem, ainda vivem. Contínua me sufoca, dias em reprise, lágrimas caem, valores em crise, piranhos tocam notas E acordos tão tristes, soldados lutam por paz, não existe, não quero destino traçado, quero traçar meu destino, quero ser minha pátria, escrever o meu hino, quero ser minha bandeira, quero ser o meu exército, quero ser o meu povo, eu quero honrar meu mérito. Não desista, acredita, sonhar é preciso, acreditar que é possível. Não quero vida longa, eu quero vida cumprida, não quero ser resposta, eu quero ser quem duvida, não vou deixar herança, quero ser saudade e lembrança, não quero ser exemplo, eu quero ser esperança. Não desista, acredita, sonhar é preciso, acreditar que é possível. Tem muito luto pra, tão pouca luta, pouca vitória pra, tanta disputa, pouca resposta pra, tanta pergunta, muito se fala, pouco se escuta. Fuck disciplina! Não desista, acredita, sonhar é preciso, acredita, sonhar é preciso, acredita, sonhar é preciso, acredita, você se sente bem, eu me sinto bem, você se sente alguém, então cê é alguém, não importa quanto tem, pois a vida é vai e vem, sempre oferece mais aqueles que menos tem. Faço bem, faço bem e me sinto bem, então cê é alguém, faço bem e me sinto bem. Você se sente bem, não só pelo que tem na conta, faz de conta que tá bem, quando encontra alguém, porém, se desaponta quando as contas vêm, mas segura as ponta bem, pra não encontrar ninguém. É tudo listo, mas nem tudo lhe convém, convenhamos que tudo que vem, fácil vai, fácil também, quem tem, não se importa nem pensar além, muito sem as nota, pouco com muitas notas de cem. Concorda que a corda quebra do lado mais fraco, então acorda, pois infelizmente ao nosso lado. Engraçado, eu nunca vi ninguém reclamar de ser nobre, nem lutar ou sonhar, um dia ser pobre. Dinheiro pode até trazer algum sorriso, mas o champanhe não pode valer mais, do que os motivos que eu brindo. Deus abençoa, nós não quer ter vida fácil, mas nós quer ter vida boa. Você se sente bem, eu me sinto bem, você se sente alguém, então cê é alguém. Não importa quanto tem, pois a vida é vai e vem, sempre oferece mais aqueles que menos tem. Faço bem e me sinto bem, então cê é alguém. Faço bem e me sinto bem. Em casa ouvindo um som, com a pretinha no entretom, uma taça e um vinho do bom. Eu me sinto bem. Dar um abraço na sua filha, passar o dia com a família, escapar das armadilhas e... Eu me sinto bem. Ter amigos verdadeiros, tomar breja com os parceiros, ter no bolso algum dinheiro e... Eu me sinto bem. Vê seu time campeão, ter amor no coração, ver o Maluf na prisão. Eu me sinto bem. Se faz o bem, o bem volta, faz o mal, mal volta, volta tudo a sua volta e se revolta no final. Se faz o bem, o bem volta, faz o mal, mal volta, volta tudo a sua volta e se derrota no final. Cansei de trabalhar pra enriquecer patrão, enriqueço os beats rimando acima do patrão. Não vou só trabalhar pra enriquecer patrão, deixo o coração bater, não só bater cartão. Você se sente bem, eu me sinto bem. Você se sente alguém, então cê é alguém. Não importa quanto tem, pois a vida é vai e vem. Sempre oferece mais aqueles que menos tem. Faço bem e me sinto bem. Então cê é alguém. Faço bem e me sinto bem. Ei, você, você, você se sente bem, ei, você, você, eu me sinto bem. Está cumprido. Eu sou o alvo e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, quem vencer, ele dará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho, será o meu filho. A verá um dia que ninguém mais precisará chorar. Só me vê que esse dia vai chegar. A verá um dia que as flores vão trotar. O sol vai nascer e o sorriso vai brilhar. Na minha janela o sol nasce por trás de barracos de madeirite. Falta emprego, mas pro crime sempre sobra convite. Menino, não teme a morte, a vida longa na memória. Cada um a menos sempre se torna uma história a mais. Nas rodas da função, fumaça e vinho tinto. Quantos tinham, quantos são, quantos estão sendo extinto? Criança cresce sem pai, mulheres perdem os maridos. Mãe perdem os filhos, nós perde os amigo. Morre mais gente na favela, tem campo de concentração. Tem sangue em cada nota que você pega na mão. Quantos morreram na missão, no corre da vida louca no chão? Cercado pela multidão, o rosto por trás da toca. Poderia ser o seu, poderia ser o meu. Dinheiro é o capeta, muitas vezes me tentou, seduziu. Aproveitou o estômago vazio, cochichou, sorriu. Me mostrou munição em um fuzil. Quase fraquejei, pensei que tem a perder. Lembrei da minha filha e tudo que mais quero é ver ela crescer. E eu disse não, não tô nessas pelo dinheiro. É pra provar que os motivos ainda são verdadeiros. Haverá um dia que ninguém mais precisará. Chorar, sofrer, que esse dia vai chegar. Haverá um dia que as flores vão brotar. O sol vai nascer e o sorriso vai brilhar. Sonho grande demais por um barraco tão pequeno. Em cada fotografia tem sempre um amigo a menos. Quanto tempo faz? O tempo sempre me traz. Lembrança ao som do jazz, amigos que agora jaz. Pela idade foi cedo, pelo sofrimento foi tarde. Silêncio cheio de saudades. Quem sonha com a paz acorda com o barulho de tiros. No chão o pai pede. Deus, protege meu filho. Quem tem o dedo no gatilho, pensa antes ele do que deu. Até as mães pensam antes filho dela que o meu. O amor se corrompeu. A fé virou ateu até o amor morreu entre Julietas e Romeus. Humanidade em ruínas me lembra o coliseu. Nos púlpitos não sei se são profetas ou fariseus. Pra alguns é o apogeu. Pra mim é um apocalipse. Humanidade na escuridão, vivendo um eterno eclipse. Ter fé é crer mesmo sem ver. Milagres acontecer. Problemas podem me impedir de dormir. Mas nada vai me impedir de sonhar. Pois é preciso crer que... Haverá um dia que ninguém mais precisará. Chorar, sofrer, esse dia vai chegar. Haverá um dia que as flores vão tocar. O sol vai nascer e o sorriso vai brilhar. Haverá um dia que ninguém mais precisará. Chorar, sofrer, esse dia vai chegar. Haverá um dia que as flores vão brotar. O sol vai nascer e o sorriso vai brilhar. Deus nos pare os preparados. Prepare os desconhecidos. Alguns datem pra conduzir. Outros para serem conduzidos. O exército que vence a guerra. Não é quem segue o general. É quando cada soldado luta pelo mesmo ideal. Sim, senhor. Tenho uma missão e não vou parar Eu, nudo, não posso mudar Eu, nudo, não posso mudar Eu, nudo, não posso mudar Pra quem pensa pequeno, qualquer migalha é banquete Vitórias vão além de medalhas que ficam de enfeite Desprenda-se, não renda-se, viva Pior que não ter dinheiro é não ter perspectiva Vida vazia, brinca e com taça cheia Finesa, igual a prego na areia Mic na mão, missão impossível Abater o inimigo, vestir uma antena imbatível Eu vim ao mundo com dois pontos a menos Preto e pobre talento se torna algo tão pequeno É preciso ter disciplina e foco Passa o microfone, vai, toma o seu copo Ainda creio em causas, outros prezem em cláusulas Muitos iludidos acham que a vida é fábula Os querem ser gay, ou ser o N Trocam os ideais por um par de tênis Viver rimando, morrer rimando Pode rir mano, mas eu continuo remando Contra a maré, mantendo minha fé Enquanto estiver de pé, o meu rap está rei Tenho uma missão, microfone na mão Sei que não posso falhar Um entre um milhão, sou inspiração E mudo, nada posso mudar Eu mudo Nada posso mudar Eu mudo Nada posso mudar Eu mudo Guardião da herança dessa dinastia Na missão silencioso com rimografia Escrevo certo por linhas fora do clube Criando meu próprio rumo no ritmo e poesia Um dia por vez, já nem conto leões Se for contar corações, já falei com milhões Hoje sou convidado onde não era bem quisto Até admirado onde não era bem visto Mas eu quero mais Sei como faz Quem nunca foi capaz Ficou pelo caminho E eu fui na maratona com o gás do cem Tipo Vanderlei Cordeiro com o gás do cem Vou te dizer Eu tô a mais de dez nesse corre sem esmorecer Indo além de show cheio com o flow vazio Deixa Bico pensar que eu sou só um vadio Que chegou sendo envio Que tomou e invadiu É nosso Não tem argumento Então chill Vim vencer Assim vai ser Não sei você Mas tô porque eu Tenho a missão Microfone na mão Sei que não posso falhar Um entre um milhão Sou inspiração E mudo, nada posso mudar Eu mudo Nada posso mudar Eu mudo Nada posso mudar Tenho uma missão Que não vou parar Tenho uma missão Que não vou parar Pouco drible no pé Muito sling na rima Rapadura ou ceará Rap e forró Tem gringo da nó Vamos nessa, maguinho Let's go Elas dizem E se for no show é E se for no show é E os policiais Então é nóis Demorou Elas dizem E se for no show é E os policiais Então é nóis Demorou Se o microfone tá ligado E tem um bombete batendo Presta atenção Teu novo rap nascendo Vou bocejando meu flow E a caneta escrevendo As mãos regendo as palavras Vai vendo um show acontecendo Representa a rua Representa a sua história Não encrua na memória Entre derrotas e vitórias Sou quem atua Sem falcatrua Por isso Meu rap é compromisso E ninguém comprou isso de mim Sigo assim Mocado que nem Osama Disputa que nem Obama Nas ruas Que nem Rosana Bronx Minha rima é fonte de inspiração Inspiração Os pilotos conspirem Dizem que são Só piração Uma atiração Os seus tiratão Na contramão Já atira o canhão Mira e atira Sem motivação Não é mentira não Dá ponte pra cá Capa nóis Tá embaçado Tem polícia em toda direção Se esbarro coelhos De carro disfarce Esquanto cigarro Eles passam E eu tiro sarro Aumento o som Basta o JD pra ouvir Só no 1, 2, 3 O PASQUE POLICE Elas dizem Uau, uau, uau E se for no show é Yau, yau, yau As policiais Então é nóis Demorou E elas dizem Uau, uau, uau E se for no show é Yau, yau, yau As policiais Então é nóis Oxe, demorou Chapéu de palha e pré-cata seu Zé Sabe quem é O rapadura é Chico ou não é? É, arrasta o pé Com maio e cibole Se vulguinha segura o fole Pandeira embole Que o cabra aqui é doce Mas não é mole Com cheiro de roça Pegando estrada nessa carroça Levando a palhoça Em verso e prosa Em terra viçosa Subindo a serra Levando além Esse meu bem Se era que me tem Contém Cultura mantém Arriego Arrasgando o légua Sem trégua Nesse cangaço De acho De vida cega Que verga no espinhaço Sinto no braço Macho Vou em terra o litoral No galope A beira Marrima Contra o temporal Vou em terra a feira Na barulheira Comer macaxeira Não é brincadeira Deixa a lezeira Que segue Primeira coisa brasileira Na praça José de Alencar Oxente É repente O amar Ninguém pode me arrancar Raiz que firma os pés Patativa Viva em cordéis No castelão Vovô E leão Alegra Os seus fiéis B.M.O Rap Forró Isso em gringo Dá dó Dança só Dá dó Fica amargo Que nem giló Pois é Mucuín Que me disse assim Batida é o fininho É que nem Rapadura E Slim Sim Elas dizem E se for no show É E se for esse ice Então é nóis Demorou Galas dizem Se for no show É E se for esse ice Então é nóis Oxe Demorou Vamos lá Tchau, tchau. Muitos dizem que sabem o que é o amor O amor incondicional Hoje eu sei o que é o amor O verdadeiro amor Te amo Meu tesouro, meu diamante, meu ouro, meu anjo, meu céu Minha razão de viver Aqui preciso alegria do meu sorriso, motivo por que eu vivo Sol do meu amanhecer Meu tesouro, meu diamante, meu ouro, meu anjo, meu céu Minha razão de viver Aqui preciso alegria do meu sorriso, motivo por que eu vivo Sol do meu amanhecer Eu sabia que tudo mudaria no dia da sua chegada Ter filho agora, sendo que tantas coisas nem foram conquistadas Alegria misturada com preocupação Não tava na programação Se foi crescendo, eu lembro da primeira vez que a vi No ultrassom, quando eu vi seu coração Só senti a lágrima cair E sorri de emoção Dei um beijo na sua mãe Apertei a sua mão e pedi Em oração que você viesse com saúde Deus nos ajude nessa nova missão Pois eu sei que não é fácil Dificuldades vão surgir Mas nada lhe faltará enquanto eu existir Eu conversava com você, nem sei se tu me ouvia Mas acreditava que me respondia Quando chutava, via seu berço vazio Imaginava seu sorriso e me tornava o homem mais feliz que existiu Prometo te amar como nunca amei ninguém Pois tu és o maior bem que alguém pode encontrar Meu bem querer, impossível de expressar Mas renasci quando te vi nascer Meu tesouro, meu diamante, meu ouro, meu anjo, meu céu Minha razão de viver O que precisa, alegria do meu sorriso O motivo por que eu vivo O sol do meu amanhecer O tesouro, meu diamante, meu ouro, meu anjo, meu céu Minha razão de viver O que precisa, alegria do meu sorriso O motivo por que eu vivo O sol do meu amanhecer A distância nos afasta e a saudade me consome Meu coração transborda quando ouço sua voz Ao telefone me chamando pelo nome É papai Filha, cê nem imagina a falta que cê me faz Só quero te ver crescer Cantar pra você dormir, te abraçar Te proteger, te levantar quando cair Testemunhar seu aprender Acordar, te ver sorrir Quando te ouvi chorar dizer Calma papai, tá aqui Cê nem pode entender por que eu tô ausente Quando cê tá comigo a mamãe não tá presente Tão pequena e inocente Linda e maravilhosa Minha pérola, meu rubi Minha joia mais preciosa Meu amor é só seu Em palavras eu não expresso Estrelas não são nada de prometo O universo nem Drummond Em versos conseguiria descrever Tamanho amor numa simples poesia Confesso essa saudade Maltrata meu coração Peço em oração Que Deus te proteja Mesmo que eu não seja o melhor pai do mundo Mas com certeza Pro seu mundo eu serei o melhor pai Meu tesouro, meu diamante, meu ouro Meu anjo, meu céu Minha razão de viver Aqui eu preciso alegria do meu sorriso O motivo é porque eu vivo Sol do meu amanhecer Meu tesouro, meu diamante, meu ouro Meu anjo, meu céu Minha razão de viver Aqui eu preciso alegria do meu sorriso O motivo é porque eu vivo Sol do meu amanhecer É você É você Hoje minha vida é difícil, me sinto sempre tão inseguro Os dias me assustam quando caminhando pelas ruas penso no futuro Sonhos morreram prematuros em dias duros e frios Coração cheio de mágoa sorrir é quase um desafio Seguro as lágrimas solitárias entre milhões de almas que vagam Perdido entre tristes passos nesse deserto sem água O que me resta, revolta é voz da frustração que me testa Em cada brinde que saúda derrota entre botecos e festas A fé move montanha até os meus pés ficam estáticos A esperança se foi, hoje versos melodramáticos Me diz que por um triz eu não perdi a diretriz Mantenho, brilho no olhar, forças pra caminhar ainda tenho Muito que conquistar, me empenho, derrota a escravidão Sem exalho é medo de lutar, azeitar o senhor de engenho Não posso fraquejar que venham as arenas Em cada rima nova que faço, eu soluciono um velho problema Mãos que acenam pra mim, sorrisos abertos em pão ainda Vejo mais corpos estendidos no chão que mãos estendidas Quantos se foram por ambição, ganância, miséria, inquilina da derrota Que a felicidade uma longa distância We've been, have you might be a chance We've been, have you might be a chance We've been, have you might be a chance Força pra lutar Força pra sorrir Cada escolha tem um preço, eu sabia que fácil não seria Viver de arte onde panelas ainda se encontram vazias Aos cantos, olha sem esperança, mirando um horizonte Onde o sol nasce, mas a esperança ainda se esconde Arco-íris sem cor, poema sem rima, declaração sem amor Alegria, quase um prêmio de loteria Por favor, senhor, dá-me forças para não desistir Pela fé, dobro meus joelhos e agradeço por ainda estar de pé Quantas madrugadas em claro, mergulhado na escuridão Na mente a frustração, nas mãos papel e uma caneta Percebi que em cada letra minhas rimas entristeciam Como se tudo que acreditei agora não mais existiam Vi contas acumulando, depressão batendo na porta Solitário, medo cobrava juros como um agiota Derrota não é perder, é desistir de lutar Esse é o canto da vitória e somente você pode se libertar Tem muito luto pra tão pouca luta Valores invertidos, orgulho do fracasso Vergonha de ser bem sucedido Conduta contrária de tudo aquilo que acredito Vai vendo, hoje vitória não é quem vence mais e sim quem sofre menos We've been, have you must be able to share? We've been, have you must be able to share? What's a purpose? We've been, have you must be able to share? Tchau, tchau Não questione porque não pode voar Alegre-se, você pode correr Vem, vem Vou sair da fossa Eu vou cair de costa Eu vou tomar o vinho Mais rosê que eu encontrar Sem rumo e hora pra chegar Você rainha sem o rei Toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida Pra escrever a história Viva em cada memória Toda honra e glória Se tem tantos males espanta Então se levanta Disse o ditado que a gente colhe aquilo que planta Esse som é como a banda de Chico Buarque de Holanda Esquece o patrão no coração É você que manda Quando se enriquece com suor Dedicação, esforço Corrente escraviza e tanto faz Tornozelo, pescoço Não quero sorriso no rosto Quero conhecimento na mente Esse oponente sem gastar bala do pente Cada bala é disparada Uma vida é perdida Cada bala é perdida Uma vida é parada Há um corpo na calçada Uma cápsula caída Uma mãe angustiada Um número pra estatística Bibliotecas vazias Presídios lotados Sem livros Com armas e desinformados Quando são formados Concurso superior Nunca foram parados Por homens de farda Pelo fardo da cor Quem mata o cabo tambor Recarrega o tambor Carrega na mão Sangue do irmão Quem vão tombou Na ilusão da vitória Alusão ao poder Meu inimigo na casa ao lado É parecido com você Estamos puxando armas Para o reflexo no espelho Nunca, nunca puxe o gatilho Pois quem sorri é nosso adversário Enquanto nos reuni Mas em velórios Que em festas e aniversário Toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida Para reescrever a história Viva em cada memória Toda honra e glória A quem lutou em cada memória A quem lutou em cada memória Moço em piso vermelhão Abafado Crioulo em criatouro De fio desencapado Brinquedo do padrão Big B de escravo Já um burro Me fez pensar Em quanto ódio Alguém pode ter Guardei Mágoa por mágoa Calculista frio Vé e pão A palma calejada E calma tio Vim pra matar de raiva Inveja É como faço Com quem até ontem Morria de rir O nosso fracasso Não é fácil assimilar De gueto, cindilar O preto, o microfone Fez seu nome, cintilar Beco, vim de lá Faro alto, quem vem lá? Os mercúrios sem futuro Jogo duro pros seis decolar Odeio os neguinho pacato O saque é tipo inseto Num cobra, deixa quieto Acontece assim, entende? Sem freio, fui desacato Quem paca os bico inseto A sobra é papo reto Perece aqui a lente Saber dos seus porquês, seus motivos Cês que é defunto pra aplaudir Mas vim, vem ser vivo Imune ao crivo Povão, ala, culto e seita Cai um mil ao meu lado Dez mil à minha direita E eu segui, tô aqui Bem maior, bem melhor Sem dever, sem pagar Sem cair, sem BO Vim fazer valer a luta E esse é o momento em que cê diz Maloqueiro, filha da... Toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida Pra reescrever a história Viva em cada memória Toda honra e glória Que a sua alma liberta Sai desse canto agora e canta Porque a vida é incerta Quebra suas gemas, nas cinzalas No seu inconsciente desperta Como Spike Lee, faça a coisa certa Minoria no congresso, maioria nas favelas Maioria nos presídios, minoria nas telas Só se revela quando o povo se rebela Só consigo me ver na TV Quando eu desligo ela Quantas mentiras até parecem verdade Quantos morreram por cada quilate Que ostenta a sua vaidade Dinheiro é necessidade, não é vitória, meu bem Vitória será quando estampar um preto na nota de cem Alguns tem, outros não Alguns vem, outros vão Pra mim são só manequins Que carregam um cordão, a escravidão não acabou Cê sabe o que mudou Temos nossa própria senzala Bem longe da casa de senhor Somente você pode se libertar Só hoje em você pode se libertar Toda vitória, toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida pra reescrever a história Vive em cada memória, toda honra e glória Toda vitória, toda honra e glória Toda vitória, toda honra e glória Toda vitória, toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida pra reescrever a história Vive em cada memória, toda honra e glória Toda vitória, toda honra e glória Mais um dia nasce, mais uma noite se vai Eu solto e oquece, o dia nos abandona e a noite cai Dias iguais Cada gota que escorre da minha vida, minha vida se vai Mais um dia nasce, mais uma noite se vai Eu solto e oquece, o dia nos abandona e a noite cai Oites iguais Cada gota que escorre da minha vida, minha vida se vai Os dias são iguais segundos, minutos e horas Sol, chuva, frio, a brisa da aurora lá fora demora Até que cai em si, que a vida em si é agora O que vivi, o que conheci, o que trago na memória Descobri que lá fora existe um mundo Que não cessa giratório segundo Por isso a pressa em tudo mora E alguns se fecham em calabouços Apelidados de casa ou apartamento O tempo passa e a marca fica no rosto Desgosto da derrota e o gosto do sofrimento Incomoda, pois a cobrança interna Que inverno quando acorda não possui a mesma força nas pernas Para caminhar em busca dos seus sonhos Pra não se entregar ao que tanto me oponho Pra não desistir e ao invés de viver Só existir em alguns metros quadrados Só resistir, só Mas o dia nasce, mais uma noite se vai O sol que aquece, o dia nos abandona E a noite cai Dias e paz Cada gota que escorre da minha vida, minha vida se esvai Mas o dia nasce, mais uma noite se vai O sol que aquece, o dia nos abandona E a noite cai Noites e paz Cada gota que escorre da minha vida, minha vida se esvai Noites e paz Dias e paz Ele chora, frustrado ao ver sua velha fotografia E o sorriso que possuía Que com o passado os dias se fechou Se perdeu, se apagou O que aconteceu? Porque morreu aquele homem que sonhou um dia Mudar o mundo todo ao seu redor Transformar em algo melhor o solo que pisar Mas hoje só Um reflexo opaco no espelho do banheiro Rúgas e fios brancos colorindo os poucos cabelos que restam E pela fresta da janela a luz do sol anuncia que mais um dia nasceu Mas meus dias e noites são iguais E nada mais resta na vida quando todo sonho jaz Há muito tempo atrás As gotas escorridas por entre os dedos não voltam jamais Mais um dia nasceu e mais uma noite se vai O sol que aquece o dia nos abandona Minha noite cai Noites e mais Cada gota que escorre da minha vida, minha vida se esvai Noites e mais Dias e mais Dias e mais Noites e mais Noites e mais Dias e mais Noites e mais Disfarço minha solidão no balcão de um bar Não bebo pra esquecer você, bebo pra saciar A sede da tua boca, teu perfume, minha roupa, eternidade que ao seu lado parecia ser tão pouca Meus olhos promiscuos te procuro em outros corpos Encontro em outros olhos o amor e a felicidade Ambos mortos Seus ouvidos surdos da sua voz Do sonho, dos planos de quando eu ainda era nós Passo solitário nas calçadas, mãos, ausentes da sua anela entrelaçada E foi, sua morada onde reside a lembrança Pensamentos de fé onde meus olhos nem te alcançam Perderança pensar Onde com quem você está Ruim Tentar saber se ainda pensa em mim Enfim, amar é assim, ninguém foge, ileso Queria seu amor, comigo pra sempre preso Na grade do meu abraço, na cela do meu desejo Sem ver a luz da saudade calada entre meus beijos 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 Esquecer Pensar mais em mim Eu vou te esquecer Tudo bem ao fim Te esquecer Me apaixonar outra vez Ser feliz Ou ser feliz Ditado diz assim Rasa no amor Sorte no jogo Triste Não ter um bom palpite Quando eu te verei de novo Insiste Essa saudade ainda resiste Esse final misterioso Como contos de Agatha Christie Desisti Talvez seja melhor assim Eu longe de você Vou ser longe de mim Existe Um sentimento presente na sua ausência Outros me provam que é muito mais que carência Realmente o da reação Assisti Seus lábios em outros lábios Em suas mãos Em outras mãos Você diz que Não sente a minha falta Mentira Disfarça que me ama Agora diz que me admira Seus olhos miram os meus Meus olhos miram os teus Os teus declaram que teu coração ainda é meu E os meus Que nossa história já chegou no fim Preciso te esquecer Pensar mais em mim Melhor sofrer a dor de um amor perdido Do que nunca ter vivido Um grande amor Que ninguém me faça feliz Que só me mostre o caminho Pois preciso aprender A ser feliz sozinho Te esquecer Pensar mais em mim Tudo bem Por fim Te esquecer E apaixonar outra vez Ser feliz Ser feliz Ser feliz Estre 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 feliz Diabo dos Bezes, linas rimas, suí e que te contamina Quem sabe faz, quem não sabe sai definida Diabo dos Bezes, linas rimas, suí e que te contamina Quem sabe faz, quem não sabe sai definida Quem sabe faz, quem não sabe sai definida Ela queria ter alguém que a amasse e a fizesse feliz Feliz Ela só queria ter alguém que pudesse fazer ela ser feliz Ela só queria ter alguém que pudesse fazer ela ser feliz Ela queria ter alguém que a fizesse feliz Que desse todo o amor que ela merece e sempre quis Dissesse palavras bonitas, deixasse bilhetes de amor Beijasse seus lábios, me trouxesse flor Que levasse pra jantar, que chamasse pra sair Elogiasse sua roupa, seu jeito de se vestir Não reclamasse pela demora de horas pra se produzir Desse carinho e tentasse a seduzir Que ligasse mais, que abraçasse mais, que beijasse mais Que fosse romântico, safado e divertido Mas às vezes tarado, sentimental e pervertido E que não esquecesse o que tivesse prometido Não fingisse que nada tivesse acontecido Ela tava contigo, mas você não deu valor Agora sabe o motivo porque ela te deixou Ela só queria ter alguém que pudesse fazer ela ser feliz Ela só queria ter alguém que pudesse fazer ela ser feliz Ela queria ser alguém que ia amar se a fizesse feliz Ela queria muito mais que um amor de verão Uma linda história como tema pra uma linda canção Abriu mais que o coração, entregou a vida em suas mãos Quer mais do que carinho, quer respeito e atenção Veste desejo antes de despeir sua roupa Veja seu beijo antes de tocar sua boca Se entregar de corpo e alma Que sua companhia prega segurança e calma Já que a vida é breve, você deve fazê-la feliz Agora não dê valor, só depois que ela for embora Você faz mó drama e não assume Pouca prova de amor, muita cena de ciúme Ele pra ela, promessa de amor cumprido Ela pra ele, troféu pra exibir pros amigos Ela tava contigo, vacilou Um abraço, no mundo aos seus pés Não a tem mais em seus braços, pois Ela só queria ter alguém que pudesse fazer Ela ser feliz Ela só queria ter alguém que pudesse fazer Ela ser feliz E se seu corpo não mexer com sua emoção Tocar seus seios, não tocar seu coração Se trazem presa nos braços, seguras em suas mãos Mostram tudo que tem, nunca tudo que são Deixa seu corpo não mexer com sua emoção Tocar seus seios, não tocar seu coração Se trazem presa nos braços, seguras em suas mãos Mostram tudo que tem, nunca tudo que são Ela queria ter alguém que a amasse Se a fizesse feliz Feliz Se a fizesse feliz Eu tô a mili miliano, rimando, desenvolvendo e vendo vários mili vanilho e aparecendo Tio no mili na rua, admira e cem nos clipes Vendendo milhões de discos, gastando milhões de gripes Militante da cultura, então me liga que é nóis Pra ganhar dinheiro, então ingoçamos Solve meu povo Cês querem inovação? Então segura! Oh! Sling, rima, graça e aí, Tiago, piz! Cês querem inovação? Cês querem inovação Cês querem inovação Cês querem inovação Cês querem inovação Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Tá cansado do mesmo mercado, rap padronizado Sugado e mal elaborado na construção A maioria que ouvia não sabia que existia Desconhecia algo que seguia pela contramão Que mantém a origem, tem O objetivo de ir a lendo do T-Rank Viva, 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 viva Viva, 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 viva Ele refletir Ou então A vida Mas não só me play Só o que sei, só o que passei Só o que vivei, só o que conheci Só como pensei Só sendo pouco, ó Melhor fazer um esforço maior Trabalhar o esboço, fazer composto Que nobe, renova E não só móvel, eu remove Dinheiro no poço Que nobe, renova E não só móvel, eu remove Corrente de ouro no preço Cê quer pro flow no show Cê quer vibe no mic Cê não quer saber Se eu tô de Timberland ou de Nike Cê quer ver quem eu sou Demorou, solta a base O MC da voz aguda Sem fazer média nos grafos Cê quer pro flow no show Cê quer vibe no mic Cê não quer saber Se eu tô de Timberland ou de Nike Cê quer ver quem eu sou Demorou, solta a base O MC da voz aguda Você faz média nos grafos Cê quer inovação 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 Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Cantar, desde os sete anos que eu canto. A música é meu motor e meu combustível. Meu arco e minha flecha. E minha solidão. Amigo, cantar é um ato que se comete absolutamente só. É mesmo assim, muito pior que se sentir sozinho e só. É mesmo quando não está só. Se sentir tão sozinho ao redor. Vários neguinhas, amiga entre aspas. É tanto brilho e holoforte. Escuridão ainda é vasta. Frustração devasta. Meu coração já grita basta. É só paciência. Só quando a esperança de um futuro melhor. Me sinto só mesmo no caos da multidão. Que caminha sem direção como uma procissão sem fé. Seridão me quer. É madrugada sem sono. Meu coração canta um blues. Lágrimas caem como folhas no outono. No abandono. Dono do meu destino. É pouco brilho e muito sangue no olhar. Desde menino. Sem pátria, sem hino. Sozinho e cansado. Nos que camuflam só tristeza e sorrisos embriagados. Um coração ferido debaixo de um lobo. E a vida segue com um estádio sem jogo. Mesmo assim eu me sinto tão só. Mesmo assim eu me sinto tão só. Mesmo assim eu me sinto tão só. Mesmo assim. Quando as luzes se apagam, os holofotes mudam de direção. Multidão silencia, a flecha não cega a visão. Cortina se fecha, mãos não mais aplaudem. Aí ele percebe, sua felicidade é uma fraude. Seu coração vazio, vadio, perambula de cama em cama. Tantas bocas o beijam, nem uma diz que o ama. Solitário em seu drama, sozinho na madrugada. Joias relucentes, alma sempre apagada. Ele é sucesso no palco, fracasso nos bastidores. Sente na pele a diferença entre amantes e amores. Diamantes, flores, sol ou refletores. São amigos e amigas, ou só atrizes e atores. Senhoras e senhores, aplausos pro super-star. Que tem o dinheiro e a fama que todos querem alcançar. Aplausos pro super-star. Que morre solitário em sua sala de estar. Mesmo assim, eu me sinto tão só. Mesmo assim, eu me sinto tão só. Mesmo assim, eu me sinto tão só. Mesmo assim... Não me entristeci, quando me senti sozinho em meio a multidão. E sim, quando percebi que a multidão são homens sozinhos iguais a mim. Ou seja... E sim, eu vejo... A CIDADE NO BRASIL Toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida pra reescrever a história Vivo em cada memória, toda honra e glória Toda honra e glória Se quem canta os mares espanta, então se levanta Diz o ditado que a gente colhe aquilo que planta Esse som é como a banda de Chico Buarque de Holanda Esquece o patrão no coração, é você que manda Quando se enriquece com suor, dedicação, esforço Corrente escraviza e tanto faz, tornozelo, pescoço Não quero sorriso no rosto, não quero conhecimento na mente E se oponente sem gastar bala do pente Cada bala é disparada, uma vida é perdida Cada bala é perdida, uma vida é parada Há um corpo na calçada, uma cápsula caída Uma manhã angustiada, um número pra estatística Bibliotecas vazias, presídios lotados Sem livros, com armas e desinformados Quando são formados, concurso superior Nunca foram parados por homens de farda Pelo fardo da cor, quem mata o cavo tambor Recarrega o tambor, carrega na mão o sangue do irmão Quem vão tombou, na ilusão da vitória Alusão ao poder, meu inimigo na casa ao lado É parecido com você Estamos puxando armas para o reflexo no espelho Nunca, nunca puxa o gatilho Pois quem sorri é nosso adversário Enquanto nos reunir mais em velórios Que festas e aniversário Toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida pra reescrever a história Vivo em cada memória Toda honra e glória Toda honra e glória Que a sua alma liberta Sai desse canto agora e canta Porque a vida é incerta Quebra as algemas da cinzala No seu inconsciente desperta Como Spike Lee, faça a coisa certa Minoria no congresso, maioria nas favelas Maioria nos presídios, minoria nas telas Só se revela quando o povo se rebela Só consigo me ver na TV quando eu desligo ela Quantas mentiras até parecem verdade Quantos morreram por cada quilate Que ostenta sua vaidade Dinheiro é necessidade, não é vitória, meu bem Vitória será quando estampar um preto na nota de cem Alguns tem, outros não Alguns vem, outros vão Pra mim são só manequins Que carrega um cordão A escravidão não acabou Cê sabe o que mudou? Temos nossa própria senzala Bem longe da casa de senhor Somente você pode se libertar Somente você pode se libertar Toda honra e glória A quem lutou e deu sua vida pra reescrever a história Vivo em cada memória, toda honra e glória 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 A quem lutou e deu sua vida pra reescrever a história Vivo em cada memória, toda honra e glória 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 Toda honra e glória